Eu pessoalmente acredito que sim. Eu creio que há um mandamento, a pergunta é o que a Bíblia diz, né? Há um mandamento entre os dez que diz não matarás. Só que a intenção daquele mandamento, o que Moisés quis dizer, Deus falando através de Moisés, é não assassinarás. Mas você não deve tirar a vida do seu próximo, de qualquer forma, gratuitamente, por agressão ou qualquer outro motivo. Então, não assassine o seu próximo. Por que a interpretação correta é essa? Porque no mesmo livro de Êxodo e no mesmo livro de Deuteronômio, Êxodo 20 e Deuteronômio a partir do capítulo 12, onde tem os dez mandamentos e a explicação deles, logo em seguida vem dizendo, Se o ladrão for apanhado em casa, na casa de alguém, estiver escuro e o dono da casa matá-lo, o sangue não vai cair sobre o dono da casa. Ele encontrou um homem dentro da casa, dentro da sua casa, ele tem mulher, tem filhos, não sabe as intenções daquele cidadão, se é que é um cidadão, e matou aquela pessoa, como uma ameaça potencial para a sua família. Então, pela lei de Moisés, ele não seria condenado, porque aquilo foi algo feito em legítima defesa. Se uma pessoa matasse outra intencionalmente, ela tinha pena de morte. Logo no livro de Êxodo fala isso, alguns pecados eram cometidos que eram punidos com a morte. Então, o mandamento não matarás, ele não era no sentido absoluto, de que nunca se deve tirar a vida de alguém, mas prevê pelo menos três situações no Antigo Testamento, em que tirar a vida era considerado necessário e legítimo. A questão da defesa pessoal, a questão da guerra, a guerra de justiça, que hoje eu creio que não é possível mais, e havia o caso da pena de morte, especialmente no caso do assassinato, quem matava outro era punido com a morte. Então, é isso que a Bíblia no Antigo Testamento diz. Quando a gente chega no Novo Testamento, é verdade que Jesus fala de amar os inimigos e dar a face àquele que nos ofendem, e mais Paulo, mas o próprio Jesus, quando foi levado perante Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos disse, você não sabe que eu tenho poder para te matar? A resposta de Jesus foi, você não teria esse poder se de cima não tivesse sido dado. E com isso, Jesus reconheceu a autoridade que Pilatos tinha para tirar a vida dele, pena de morte. Mesma coisa, o apóstolo Paulo, falando no Sinédrio, se defendendo, ele diz assim, se eu cometi algum crime digno de morte, não me recuso morrer. Ele reconhecia também o poder da autoridade de Romanos 13, que traz a espada, não é para dar um tapinha no traseiro do bandido, não. A espada é para cortar a cabeça. Paulo reconhece, então, isso aí. Então, nesse contexto, eu não teria, eu não tenho arma em casa, mas eu não teria dificuldade em ter uma arma e, se necessário, usar um ladrão ou alguém que entra na minha casa à noite. Eu usaria com a consciência tranquila. Triste por ter de fazer isso, mas eu usaria. Obrigado.